E aí pessoal, beleza? Bateu aquela vontade de comer um doce? E um bolo com café? Bom, né? Vamos lá para a receita? Para fazer esse bolo, a gente vai precisar de 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de óleo e uma colher de sopa de fermento. Olha que cenoura bonita pessoal, dá até vontade de comer crua, mas no bolo vai ficar melhor. Primeiro vamos pegar as cenouras, o óleo e os ovos e jogar tudo dentro do liquidificador. Bate bem para essa mistura ficar bem lisinha, bem homogênea. E aí Tchau, tchau. Quando já tiver tudo bem batido, a gente adiciona o açúcar e bate por mais 5 minutos. Se o liquidificador der uma engasgadinha, a gente dá aquela forcinha. Passados os 5 minutos, a gente vai misturar tudo com a farinha. Música Mistura bem e não esquece de acrescentar o fermento, que é muito importante. Música 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 Tá pronta a nossa massa. A gente vai colocar dentro de uma forma untada, num forno pré-aquecido a 180 graus, por 35 minutos. Música 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 Olha que bonito que ficou. Agora, bolo sem cobertura, não tem graça, né? Então vamos lá preparar uma cobertura bem boa pra esse bolo. Música Pra isso, a gente vai precisar de uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. Música Música Três colheres de sopa de nescau, três colheres de sopa de achocolatado em pó. Música Uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. Música Música Notar pessoal, que a caixinha de creme de leite a gente só vai adicionar depois que apagar o fogo, hein? Música Antes não pode, senão talha, fica horrível. Música 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 Espreme bem o leite condensado porque é muito bom, né? Não dá pra desperdiçar. Música E vai mexendo tudo em fogo baixo até ferver e desgrutar. Cuidado o fundo da panela. Não pode deixar passar, hein? Senão vira bala. Música Aí estraga toda a nossa cobertura. Música 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 Se você está assistindo até aqui o vídeo pessoal, meu muito obrigado pela companhia, não esquece de deixar o like ali embaixo e se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força para a gente. Música 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 Música